Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, estudantes, professores, pesquisadores, artistas, artistas consagrados, artistas em formação. Estamos abrindo hoje o programa de formação em artes visuais do Parque Large. É um programa que conta com o apoio da Secretaria de Cultura e que, graças a esse apoio, nos permite o privilégio de acolher, a partir de hoje, duas turmas novas de 80 bolsistas para uma formação gratuita. Tivemos mais de 1.600, quase 1.700 inscritos e uma seleção extremamente rigorosa. E esses bolsistas, então, são o foco do nosso encontro, hoje à tarde, que inicia, então, esse curso que tem uma duração de 360 horas repartidas entre nove meses de duração. E uma das características desse novo programa, além da excelência dos professores envolvidos, é a compreensão do local onde a gente se encontra hoje e que, desde 1975, recebe, acolhe as atividades da Escola de Artes Visuais no Parque Large. O histórico dessa instituição, que foi fundada pelo Rubens Gershman, não vou tratar disso nessa introdução, tem marcos que vocês conhecem, que vão desde a filmagem de Terra em Trânsito, do Glauber Rocha, em 67, até shows históricos do Caetano, do Cazuza, do Gil e de muitos outros. Mas o que, na verdade, eu gostaria de ressaltar hoje é o contexto fabuloso que essa escola única tem no sentido de funcionar num local tombado pelo IPHAN como um patrimônio histórico e paisagístico. Esse é um ponto de partida para a gente refletir a respeito da singularidade dessa escola. O que significa estudar, trabalhar nesse cenário mágico, nessa área verde, composta de jardins românticos, europeus, um conjunto arquitetônico eclético e uma trilha que também nos leva até o Corcovado, entre tantas outras atrações. Por que esta escola, situada dentro de um parque urbano e público, reúne, no meu entender, as melhores condições para oferecer uma formação transdisciplinar? Quais são os desafios colocados nessa convivência entre uma escola de arte que reivindica a liberdade como condição essencial e a preservação de um ecossistema que integra o Parque Nacional da Tijuca? Como essas duas instâncias podem conviver junto? Como Viver Junto foi a proposta de uma Bienal que eu organizei em 2006, junto com um programa de seminários internacionais que acompanhava essa Bienal. E um dos seminários foi dedicado à passagem histórica do território do Acre para Estado e para a compreensão de todas as implicações políticas dessa transformação de um território para Estado. Eu lembro que enfrentei muitas resistências de colegas, na época, colegas curadores também, na compreensão do Estado do Acre dentro de uma proposta curatorial. E depois, o próprio tema acabou levantando uma polêmica junto à opinião pública e junto a alguns congressos internacionais de críticos de arte que indagaram qual era o sentido da inserção de um núcleo como o Acre dentro de uma Bienal de Arte. Naquela Bienal e naqueles seminários, convidei historiadores e teóricos de arte, mas convidei também professores de arquitetura, de antropologia, de literatura, de filosofia política e psicanalistas. E um indianista da FUNAI e, eu lembro ainda, da então ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Então, foi naquele contexto, em 2006, ou seja, há quase 10 anos, que me aproximei da professora Manuela Carneiro da Cunha, que hoje está conosco, para dar início ao ano letivo de 2015 no Parque Laje. Naquele momento, o tema abordado no contexto da Bienal foi o tema que a professora nos trouxe, foi de como o conhecimento tradicional e o conhecimento científico podiam, deveriam, devem conviver junto. E o Acre, então, era a metáfora que a 27ª Bienal usou como uma plataforma política para questionar uma ideia de grande arte, ou seja, uma ideia de uma arte como patrimônio da humanidade, e também para questionar a globalização das Bienais de Arte. A Escola do Parque Laje, nessa gestão nova, iniciada por Márcio Botner, que me convidou a ocupar este cargo de direção desde agosto do ano passado, só pode se projetar no século XXI com uma missão inédita na formação de seus artistas. Ou seja, compreender a singularidade do local em que está e firmar um compromisso ético com a biodiversidade e com o pensamento ecológico. Convidar, então, hoje, a antropóloga para uma aula inaugural voltada para vocês, futuros artistas, é um compromisso desde já de que o artista do futuro deve ter uma visão mais ampla do que o ensino da história da arte ocidental. Temas como a diversidade étnica e a diversidade social já tinham entrado em nossa agenda nos movimentos de vanguarda artística, como, por exemplo, o Manifesto Antropófago de 1928, do Oswald de Andrade. Me parece que faltava esse passo além, que é da compreensão agora da biodiversidade e de uma urgência planetária. Então, a escola é esse local de transmissão e de troca de saberes. Somos todos aqui produtores de cultura, mesmo que nem sempre possamos oferecer bens materiais ao mercado. Mas estamos aqui colocando nossas ideias em circulação e colocando elas para serem trocadas. É preciso, portanto, ficar atento e muito atento para não cair na cilada da homogeneização. Porque, quando menos percebermos, já estaríamos reproduzindo modelos e, assim, perdendo também diversidade. O artista do futuro se inscreve nesse registro simbólico de reconhecimento de que a dicotomia entre natureza e cultura é um dos tantos mitos que herdamos da modernidade ocidental. Eu quero agora, então, apresentar rapidamente a vocês a nossa ilustre convidada com algumas linhas biográficas. A professora Manuela Carneiro da Cunha é antropóloga, é professora titular aposentada da Universidade de São Paulo e da Universidade de Chicago e foi professora do Colégio de France. É autora de vários livros, entre os quais Negros Estrangeiros e Cultura com Aspas, entre outros ensaios. É membro da Academia Brasileira de Ciências, Grand Cruz da Ordem do Mérito Científico e oficial da Legião Donal da França. É atualmente membro da Força-Tarefa sobre Conhecimento Indígena e Local do Painel Intergovernamental da Biodiversidade. Eu passo, então, a palavra à professora Manuela, que já agradeço aqui por ter aceito o meu convite. Muito obrigada. Boa tarde. Eu queria agradecer este convite, muito honroso que recebi e que me deu tanta perplexidade quanto provavelmente está dando a vocês, porque é que eu estou aqui falando de diversidade. Porque eu vou falar, é disso que eu vou falar, de diversidade, e não só de diversidade étnica, como a Lisete mencionou, mas de diversidade em geral. E vou, talvez, partir do geral justamente para o particular, como vocês vão ver. Então, vou partir de uma ideia que surgiu com mais força, na realidade, mas que já tinha surgido antes, num artigo que se tornou muito famoso de um economista rumeno chamado Jorgesco Röck. Jorgesco retomou estudos anteriores de pessoas como o Boltzmann e, sobretudo, de um físico, um físico muito importante, que se atreveu a escrever sobre biologia. Esse físico foi Schrodinger, Erwin Schrodinger, que publicou uma série de conferências chamadas, com título geral, O que é a vida? E Jorgesco retoma, então, as teses, tanto de Boltzmann quanto de Schrodinger, para dizer, no fundo, o seguinte. Tem-se falado muito de energia. É preciso lembrar que esse artigo é de 86 e que, na década de 70, houve um choque do preço do petróleo, que foi um... desencadeou, um grande interesse na questão da energia disponível. Então, energia era a palavra da década de 70, a tal ponto que, por exemplo, na economia, se chegou a dizer que a economia podia ser reduzida aos cálculos energéticos, que era isso que era a base real da economia. Essa moda da energia, de certa forma, já se dissipou, mas a energia continua sendo, evidentemente, uma grande necessidade para a vida. Essa energia, portanto, é uma das condições para a vida que o Schrodinger e depois o Jorgesco enfatizaram. Mas não é só energia. São também os recursos naturais que, hoje em dia, estão muito em evidência, mas que não estavam tanto assim na época em que escreveu o Jorgesco. Mas a terceira condição para a vida é a que mais impactou, porque foi muito inesperada, de certa forma. Então, qual é essa terceira condição para a vida? É, disse Schrodinger e retomou o Jorgesco, é a diversidade. Eles não chamaram de diversidade, eles chamaram de entropia baixa, mas, não vou entrar na explicação disso aí, mas é de diversidade que se trata. Então, voltemos um instante. Por que isso é importante? Pelo seguinte, energia, como todos sabem, não se perde, só se transforma. Só que a energia, nem toda energia, está acessível para a humanidade, nem toda energia pode ser transformada em trabalho. Por exemplo, numa máquina a vapor, é preciso uma diferença de temperatura para que se possa gerar energia. Numa hidrelétrica, uma diferença de altura para que se gere energia. Ou seja, a energia que é aproveitável pela humanidade é, portanto, aquela que é gerada de diferenças. Esse ponto foi um ponto antigo que o Kelvin, o Lord Kelvin, demonstrou há mais de 140 anos. Então, não era grande novidade. mas a grande novidade é a seguinte, é que não há como, não há como gerar, vejam bem, a pergunta do Schrodinger era a seguinte, como é que a gente pode explicar a vida? e a pergunta procede, por quê? Porque existe uma lei geral, uma lei inelutável, que é a famosa segunda lei da termodinâmica. O que é que diz essa segunda lei da termodinâmica? Ela diz o seguinte, que se a gente parte de diferenças, parte de estados diferentes, parte de coisas diferentes e as mistura e as põe em contato, por exemplo, um líquido frio com um líquido quente, por exemplo, café com leite, gera-se um novo estado, mas esse estado não é reversível, não se pode voltar atrás, o leite não vai se separar do café sozinho, está certo? O líquido que era quente e o líquido que era frio não vão se separar uma vez que o líquido está morno e que há, portanto, uma direção do tempo no universo. Vejam, toda a mecânica newtoniana era perfeitamente reversível e a segunda lei da termodinâmica introduz uma coisa que ninguém no fundo sabe explicar por que que as coisas são irreversíveis, por que que o tempo tem uma direção, por que que não se pode voltar para trás. E, em particular, como é possível, bom, vejam, voltando ao exemplo de dois líquidos com temperaturas diferentes, no momento que se juntam e que o líquido resultante fica numa temperatura média, cria-se um equilíbrio e nesse equilíbrio nada mais se passa. Então, como dizia Schrödinger, esse equilíbrio é a morte, equilíbrio é a homogeneidade, é a morte. Como é possível, portanto, que a vida continue? Como é possível que, por exemplo, essas células da gente que estão sempre sendo levadas para um estado de uniformidade, mantenham as suas diferenças? Como é possível que o corpo e os órgãos continuem funcionando? de onde eles tiram essa possibilidade de funcionar durante um certo tempo? Essa era a grande pergunta. Como é possível, portanto, a vida ser uma manifestação contra a entropia? A vida é conseguir superar esse estado letal que é a homogeneidade. E aí entra, portanto, essa ideia da importância da diversidade. É graças, que a gente chama, repito, de baixa entropia, é graças à existência de diferenças que a vida pode continuar e isso se torna uma lei que o Georgesco afirma ser uma lei extremamente. geral. Aliás, a consequência que o Georgesco tira dessa retomada do Schrödinger ficou famosa e hoje em dia está voltando a ser discutida, que é o seguinte, não dá para crescer indefinidamente porque não existe suficiente diversidade para a gente continuar a usá-la contra a homogeneização geral. essa ideia de uma limitação do crescimento de que não se deve pensar em um desenvolvimento sem limite mas que a gente deve impor limites ao crescimento é uma ideia que está sendo, repito, muito debatida hoje em dia e que está voltando a ser uma corrente até importante liderada, por exemplo, por um economista Juan Martinez alheio, catalão que preconizam exatamente isso vamos restringir vamos decrescer e vamos restringir o crescimento quer dizer porque não é possível continuar nessa nessa epopeia sem que se chegue a homogeneidade geral o então o Jorgesco dá um resumo no final dizendo o seguinte um organismo vivo não não precisa só melhor assim um organismo vivo não precisa só de energia mas precisa também de baixa entropia entenda-se de diversidade, que ele absorve do meio ambiente e que ele degrada em homogeneidade. Esse fluxo contínuo de entropia baixa é o que mantém o corpo biológico em funcionamento e serve de suporte para todas as atividades dos organismos. Vejam então que essa é uma afirmação que na realidade afirma e reitera que a vida depende fundamentalmente não só da energia, não só dos recursos naturais, mas também de uma coisa extremamente importante, que é a diversidade. E esse é o ponto que eu vou tentar elaborar aqui através de um exemplo muito concreto. Um exemplo, passar desse nível de abstração para o exemplo que eu vou dar para vocês, talvez pareça curioso, mas eu acho que é importante ver como muito concretamente isso se manifesta. O exemplo que eu vou lhes dar é o exemplo da agrobiodiversidade. O que é isso? é a diversidade das plantas cultivadas, as plantas agricultadas, que são as plantas, portanto, cultivadas. Hoje em dia, se conhecem 250 mil espécies de plantas no mundo inteiro. Cada espécie tem numerosas variedades, que não são suficientemente distintas entre si para que sejam novas espécies, mas que são suficientemente distintas para que sejam reconhecidas e sejam diferentes em vários aspectos. Dessas 250 mil plantas conhecidas, espécies de plantas conhecidas, ao todo, apenas 7 mil se tornaram plantas cultivadas na história humana. E esse conjunto de 7 mil foi se estreitando cada vez mais, de tal forma que hoje, 3 quartos da dieta humana depende de apenas 12 espécies cultivadas e 5 espécies animais. Então, essa pequena base é que fornece 3 quartos da alimentação humana hoje. Esse conjunto de plantas cultivadas e de animais domesticados, essas plantas, em particular, foram domesticadas em vários pontos do planeta. Por exemplo, o trigo, muito importante, na Mesopotâmia, a batata nos Andes, o milho na América Central. Enfim, são plantas essenciais para a dieta mundial e que se originaram de parentes selvagens, parentes silvestres, e que foram, aos poucos, sendo domesticadas. E domesticadas significa que elas não podem mais se reproduzir totalmente sozinhas. Isso é a definição que os biólogos estão dando hoje do que significa domesticação. E, nessa domesticação, sempre se preservou não só uma variedade, mas, como eu vou entrar em detalhes daqui a pouco, se preservaram muitíssimas variedades de cada uma dessas plantas cultivadas. Depois da Segunda Guerra Mundial, aconteceu uma coisa que, acho que todos sabem, talvez, daqui, que é chamada a Revolução Verde. A Revolução Verde, que, por exemplo, no México foi extremamente importante, na Índia também, era destinada a evitar fome, evitar fome no mundo. E, para tanto, a ideia era se selecionarem as variedades mais produtivas de cada uma dessas plantas cultivadas e plantá-las em qualquer lugar. Só que as plantas, as variedades mais produtivas, foram desenvolvidas em certos lugares. Lugares que tinham um certo tipo de terra, um certo tipo de clima, um certo tipo de umidade. Enfim, específicos. Plantá-las de um modo generalizado em qualquer parte do mundo, significou ter que corrigir a terra, corrigir as pragas, corrigir uma série de coisas que estavam dadas localmente. E, para isso, a agricultura se tornou refém de quê? De defensivos agrícolas, por um lado, e de fertilizantes, por outro. Ou seja, para corrigir toda essa heterogeneidade real, se recorreu a outras coisas que tiveram um... Eu quero enfatizar que a Revolução Verde foi extremamente importante na medida em que evitou fomes e, portanto, mortandadas extremamente... eminentes, em particular, por exemplo, na Índia. Mas, por outro lado, ela teve efeitos colaterais. Efeitos colaterais no sentido que houve perdas. Uma das perdas, evidentemente, foi a autonomia. A soberania sobre a própria produção do alimento, já que se tinha que importar... enfim, se comprar defensivos e fertilizantes, por exemplo. Mas, sobretudo, essa seleção de variedades particularmente produtivas produziu o que os biólogos chamam de erosão genética. O que quer dizer isso? É que se perderam muitas, muitas e muitas variedades dessas plantas cultivadas. Existiam centenas de variedades de arroz, por exemplo, na Ásia do Sudeste. Muito disso foi perdido. Variedades de milho foram perdidas. O México teve uma influência muito grande dessa Revolução Verde. Perderam muitas variedades. Isso é um perigo para a segurança alimentar. Por que é um perigo? Pelo seguinte. Porque cada uma dessas variedades tem resistências próprias a certas pragas, por exemplo. Eu vou voltar a esse ponto daqui a uns momentos. Mas o próprio pai da Revolução Verde, cientista chamado Orlaug, nos anos, no final dos anos 60, já percebeu esse custo da erosão genética como sendo um risco muito grande. E criou um sistema internacional de bancos de germoplasma. O que são bancos de germoplasma? O que são bancos de germoplasma? São bancos de sementes ou de material vegetal que pode ser reproduzido, certo? Seja porque está congelado, enfim, há várias técnicas nesses bancos, mas é um depósito, uma arca de noé, se vocês quiserem, para conservar variedades. E se concentrou nas principais culturas. Então, existe um banco de germoplasma específico para o arroz, outro específico para o trigo, e outro... Cada um dos grandes cultivos tem o seu banco de germoplasma. O de batata, por exemplo, está em Lima. E se começou a guardar nesses bancos essa reserva de variedades, essa reserva de diversidade. Só que existe um problema adicional, que é o seguinte, num banco as coisas não mudam. Gelados ou conservados dessa maneira, as coisas se reproduzem de forma de igual para igual. Acontece que existem mudanças no mundo. Clima muda, pragas aparecem, e há uma coevolução das variedades que estão aí, no campo, e essas pressões, tanto de parasitas, como de vírus, como de todo tipo de praga, quanto coisas como o clima. Então, há uma resposta das variedades. Isso é a seleção natural. A famosa seleção natural que o Darwin inventou. É por seleção natural que essas plantas, essas variedades, coevoluem com o que está acontecendo no mundo. A importância de ter essa diversidade genética é enorme para a segurança alimentar. E o exemplo que sempre se dá é o exemplo da grande fome da Irlanda. A grande fome da Irlanda foi muito comentada, é muito conhecida, entre 1845 e 1849, as colheitas de batata foram arrasadas por uma praga, o mildew. Acabaram. E acabaram quatro anos seguidos. Um milhão de pessoas morreu de fome na Irlanda. Um milhão de pessoas emigrou para os Estados Unidos também. Não foi só um desastre natural, aliás. É bom que se diga que a Inglaterra não ligou a mínima para o que estava acontecendo na Irlanda naquele momento. E as fomes não são só desastres naturais, são também desastres sociais. E quem disse isso com muito vigor foi o grande economista Amartya Sen, prêmio Nobel de Economia. Por uma vez, os prêmios Nobel de Economia em geral são... O júri do prêmio Nobel de Economia são bancos, não é o mesmo júri do resto do prêmio Nobel. E, portanto, o tipo de prêmio Nobel de Economia raramente deixa de ser um especialista em microeconomia ou algo assim. Mas há duas exceções extremamente importantes. Um é o Amartya Sen e o outro é uma mulher, Eleonor Orson, que também foi prêmio Nobel de Economia. Mas, voltando à grande fome da Irlanda, então, Amartya Sen diz, olha, quer dizer, houve um desastre muito grande, natural, porém, houve também uma indiferença política da Inglaterra que estava vendendo sua própria batata para terceiros em vez de mandar para a Irlanda. A batata, aliás, é um caso muito interessante pelo seguinte, a batata foi domesticada nos Andes, como eu falei, por índios, camponeses do altiplano do Peru. E eles selecionaram mais de mil variedades de batatas. Vejam a enorme diversidade. E existe um segundo centro de diversidade, chamado, nesses casos, eles chamam isso de centro secundário de diversidade, que é uma ilha no sul do Chile, uma ilha, aliás, muito bonita que eu visitei, chamada Chiloé. E em Chiloé existem 400 variedades de batata. A batata foi introduzida na Europa pelos espanhóis, não por acaso, no século XVI. E demorou muito a ser aceita. Por exemplo, na França é conhecido um episódio em que o parmentier, que deu o nome a um prato célebre à base de batata na França, o achi parmentier, o parmentier levou as batatas para a França, ninguém queria comer batata, ninguém conhecia aquele troço, e ele sempre se conta nos livros de história franceses que ele mandou cercar o campo de batatas dele e botou guardas em volta, encarregados de deixar passar as pessoas que queriam roubar as batatas. E foi assim que se popularizou, diz a lenda, a batata na França. Se é verdade ou não, o fato é que já no século XVIII batata era o fundamento da alimentação na Alemanha, toda a Europa Central, na Inglaterra, na França, na Bélgica, enfim, a batata conquistou o mundo. E se costuma atribuir à batata, inclusive, a possibilidade da revolução industrial na Inglaterra, como sendo, digamos, o que permitiu um aumento de população muito grande e a revolução industrial que ocorreu na Inglaterra. Então, a batata se tornou, por exemplo, na Irlanda, também a base da alimentação. Só que eles cultivavam o quê? Pouquíssimas variedades, aliás, vindas de Chiloé. E essas pouquíssimas variedades foram todas afetadas. Não tinham suficiente diversidade lá para terem variedades que resistissem a essa praga. Então, vocês veem que a questão da diversidade genética é de extrema importância para a segurança alimentar. É uma... Esse exemplo, acho que deixa isso bastante claro. O... Então, eu falei dos bancos de germoplasma. Por exemplo, a Embrapa tem um banco de germoplasma geral, que é o Senargen, mas que não é específico, digamos, de um cultivar em particular, é um banco de germoplasma geral, como eu disse, que, aliás, tem muitas espécies exóticas, não tem só... Mas isso é uma outra conversa. Mas, quem é que garante a diversidade ao longo do tempo? Quem produz essa diversidade? Os bancos não podem produzir essa diversidade porque eles estão gelados num certo momento. Quem produz a diversidade é a agricultura tradicional, são os agricultores tradicionais, são as populações que se chamam hoje, no juridiquês, indígenas e locais. São elas que produzem essa diversidade. E um bom exemplo é dado, aliás, dois bons exemplos, são dados no Rio Negro pelas populações indígenas do Médio e do Alto Rio Negro. Nessa região se encontra, bom, no Alto Rio Negro, em particular no Rio Issana, há uma enorme variedade de pimentas. Os baniuas, vocês devem ter visto, aliás, pimenta baniua por aí, sendo vendida, existem, pelo menos, são montes, são, acho que, 48 variedades de pimentas que os baniuas cultivam, sendo que em cada uma das roças de uma mulher, você tem entre 5 a 14 variedades em cada roça cultivadas pelas mulheres baniuas. Então, esse é um dos exemplos da diversidade agrícola do Alto Rio Negro, mas há uma outra planta que é também a base da alimentação de toda a Amazônia que é particularmente diversa nessa região. E qual é essa planta? É a mandioca. A mandioca é, vocês sabem, que é farinha de mandioca, beiju, tucupia, tapioca, enfim, todo um monte de subprodutos da mandioca, mas muito particularmente a farinha, são a base da alimentação, são as calorias básicas de toda a alimentação da Amazônia e de muitas populações do Cerrado também. E também se tornou absolutamente central na África. A mandioca foi levada para a África, provavelmente no século XVII foi o grande século das viagens das plantas. Quando vieram as mangueiras vieram da Índia para cá, enfim, nem vale a pena entrar em todos os detalhes, as jaqueiras também, que são tão abundantes aqui no Rio, essas plantas foram trazidas e muitas plantas foram levadas daqui para outros continentes. A mandioca foi levada para a África, foi levada para a África e se tornou a base da alimentação de 500 milhões de pessoas. Então, não é só a Amazônia, não é só o Cerrado, mas é também uma grande parte da África que se alimenta de mandioca, sobretudo, África Central e África Ocidental, que tem como alternativa em Ames, aliás, que vieram de lá para cá. Então, há uma grande... Os grandes... Os caras que realmente fizeram toda essa introdução botânica e de cultivares no mundo inteiro foram, sobretudo, os holandeses, que realmente tiveram... Mas os portugueses também, enfim, e alguns outros. Os ingleses, numa época mais tardia, também. Inclusive, foram eles que levaram a borracha da Amazônia, justamente do Acre, a melhor borracha que era do Acre, para a... Primeiro, para a Inglaterra, onde eles aclimataram, nos Kew Gardens, essas sementes, e depois para a Malásia, onde essas... Esse cultivo da borracha completamente destronou a borracha brasileira. E foi a queda, o famoso fim do boom da borracha na Amazônia. Mas, enfim, isso é também um outro capítulo. Voltando à mandioca, mandioca no Rio Negro tem mais de 100 variedades de mandioca. E isso é, de certa forma, um mistério. Por quê? Porque a mandioca se planta como um clone. Não sei se vocês já viram como é que é, mas é o seguinte, a mandioca é um tubérculo que se arranca, se pega a estipe que está fora, se corta em troços, em pedaços, se enfia na terra de novo, e, portanto, o que nasce ali é um clone. É um clone da planta que já estava. Então, como é que uma planta que é cultivada sob forma de clones pode ser diversa? isso só se explica por práticas e características naturais também muito especiais. E quais são essas características? Bom, o que as mulheres são nessa região, o sistema é o seguinte, os homens derrubam e preparam os roçados e queimam. E eu vou voltar à questão da queima daqui um pouquinho. queimam e chamam as mulheres e entregam essa terra preparada. As mulheres são as agricultoras, são elas que plantam, que tratam, que desermam, que colhem. O homem, eventualmente, ajuda, mas é sempre numa função auxiliar. Então, as mulheres e há outra característica também que é importante de entender. A mandioca tem uma grande vantagem sobre, por exemplo, o trigo ou o milho, porque ela não precisa de celeiros, ela se conserva na terra. E não só se conserva, existem variedades que produzem mais cedo e outras que produzem mais tarde. Portanto, elas podem ser deixadas na terra e usadas à medida que se quer. isso é uma enorme vantagem da mandioca. E outra enorme vantagem da mandioca é que ela aguenta terras pobres. Ela aguenta terras que são muito difíceis de cultivar com outras coisas. Então, a mandioca tem uma série de características especiais. por outro lado, existe uma coisa muito interessante na Amazônia que é o seguinte, mesmo plantas hermafroditas na Amazônia costumam conservar a capacidade de se reproduzir sexualmente. quer dizer, uma planta que tem os dois sexos ela não se autofecunda necessariamente. Muitas delas necessitam um cruzamento com outra planta. E qual é a origem da diversidade no mundo senão o sexo? É o sexo que permite que os pais e os filhos não sejam iguais, não sejam clones uns dos outros. É a mistura entre dois acervos genéticos se vocês quiserem que permite a novidade que são os filhos os filhos os netos que são diferentes dos seus pais. Então, essas plantas elas podem se reproduzir sexualmente e a mandioca é uma delas. Só que nas grandes plantações de mandioca ninguém se preocupa com essas reproduções sexuadas. Mas os índios e as agricultoras de todo o médio e de todo o alto rio negro se preocupam sim. E isso também ocorre em Roraima, por exemplo. Os macuxi, o apixana também em vários outros lugares desse tipo de cultivo. O que acontece? quando a mandioca dá flor e se reproduz sexualmente ela dá fruto. Ela dá um troço uma cápsula que expoca se abre e as sementes se espalham. E essas sementes têm um atrativo especial para formigas porque elas têm um pequeno apêndice doce que as formigas peguem essas sementes e enterrem. Só que vejam a sofisticação disso tudo. As sementes são dormentes. Semente dormente, por exemplo, semente de flamboyão, aliás, outra árvore importada, semente de flamboyão são dormentes também. não adianta pegar uma semente de flamboyão e plantar na terra que não vai sair nada. As sementes de mandioca só germinam com fogo, com calor. Então, o que está acontecendo? Essas agricultoras, essas agricultoras, elas plantam a mandioca no seu roçado um ano, daí seis, oito meses já podem arrancar as primeiras. Elas ao mesmo tempo têm mais dois roçados concomitantemente. A agricultora dessa região tem sempre pelo menos três roçados em diferentes estágios, porque depois de três anos não vale mais a pena cultivar o mesmo lugar, porque a terra se cansou e porque a mandioca já não produz como produzia no começo. Então, depois de três anos, elas abandonam um roçado e abandonam para um período de pozio. Pozio é um sistema agrícola conhecido no mundo inteiro. Os mesopotâmios praticavam pozio também, mas na floresta amazônica o pozio é muito mais prolongado do que em outras culturas, porque, em princípio, há muita terra. se a terra fica escassa, o pozio tem que ser encurtado. O que é o pozio? É deixar crescer a mata outra vez. Então, é o que se chama na região uma capoeira e essa capoeira depois de 15, 20 anos é muito difícil para um olho não treinado distinguir da mata bruta. Distinguir a capoeira, que é um antigo roçado, de uma floresta dita virgem, porque cresceu, cresceu muito. E essas, então, essas capoeiras são tornadas a serem usadas para cultivo. Nesse momento, o que se faz? Se derruba novamente aquela vegetação que cresceu e se queima. E, quando se queima, aquelas sementes germinam. E todo mundo sabe que nascem essas sementes que são chamadas na região do Rio Negro de sementes dos antigos. E que tem também um outro nome que é engraçado, porque são chamadas de sementes órfãos, embora justamente sejam produto de reprodução sexual, tenham pai e mãe. Mas são órfãos no sentido que elas não foram cultivadas pelas agricultoras. Então, elas não têm os cuidados maternos que as outras têm. Isso é uma fonte enorme de diversidade. E não só isso. Em outros sistemas agrícolas, se despreza completamente essas jovens plântulas. Mas não nessa região. Existe não só muito interesse por essas plantas, mas existe experimentação científica em cima delas. ou seja, a mandioca tem outra característica curiosa, que é o seguinte, no primeiro ano ela dá uma raiz cônica e muito profunda, que não se parece em nada com a segunda e terceira e outros anos em que já se replanta daquela forma clássica de pegar um pedaço da maniva e replantar como um clono. Então, é preciso esperar dois ou três anos para ver na realidade como é que vai se comportar essa mandioca. As agricultoras do Rio Negro ficam experimentando e observando. Elas reservam espaços para essas mandiocas órfãs e ficam observando. Então, isso é uma das práticas que explica a diversidade de mandiocas naquela região. Há outras. Por exemplo, há uma proibição de jogar fora qualquer maniva. Quando se pega as manivas de um roçado para o outro, se abrir um novo roçado se levam as manivas do antigo. Não se pode jogar. Sobram. Porque de cada planta você faz várias estacas para replantar no outro, no novo roçado. Mas sobram estacas. Essas estacas não podem ser jogadas fora. Isso é uma regra cultural que faz com que se espetem na beirada do antigo roçado e elas continuam a sua vida e continuam se reproduzindo. E há uma terceira prática social naquela região que é o seguinte. As mulheres têm um enorme orgulho da variedade de mandiocas que elas têm. Não só das mandiocas. eu não passei nada. Olha aqui. Isso aqui é uma plantação de soja. É isso. Variedade 1. Isso aqui só para mostrar para vocês é o Parque Nacional do Xingu e como ele é uma ilha de floresta num mar cercado por uma devastação uma devastação muito impressionante. Vocês veem aqui é o Parque Indígena do Xingu. Aí no meio. Isso é um roçado. Olha a diferença desse roçado com aquilo. Isso é um roçado indígena. Parece uma bagunça total. Certo? E os extensionistas que vão lá falam vocês não podem fazer roçado assim tem que ser um roçado não pode ser redondo tem que ser quadrado roça tem que ser quadrada não pode ser redonda não pode ser assim. E na verdade vocês veem essa extrema diversidade que é um roçado indígena. Espera aí. Olha o contraste com isso. essa é uma seleção de alguns cultivos numa roça do médio e alto rio negro. Vocês vejam que não são só as variedades de mandioca são também um número enorme de espécies. São carás são bananas e várias espécies que são quase em desuso. Certo? Então essa enorme variedade acaba resultando não só de fenômenos naturais mas também de uma sociabilidade em que as mulheres há um enorme interesse pela variedade. Esse é o ponto central que eu quero salientar. Um enorme interesse que faz com que cada vez que há uma viagem ou uma visita as mulheres vão visitar as roças umas das outras. e quando chegam lá pedem mudas disso muda daquilo muda daquilo outro e voltam com essas mudas. E há um intercâmbio um fluxo de variedades enorme que é tão grande tão maior digamos quanto maior sejam as relações sociais da mulher. Se ela tem muitos amigos muitos parentes ela tem também uma enorme variedade no seu roçado. existem mulheres no Médio Rio Negro que tem 40 variedades de mandioca no seu roçado. Isso não se explica pelo que se chama razão organoléptica ou seja não tem receitas que se fazem só com um certo tipo de mandioca. Nessa região existem dois tipos básicos de mandioca as amarelas e as brancas só. Mas dentro disso há inúmeras variedades mas qualquer uma das brancas qualquer uma das amarelas serve para as mesmas receitas com uma exceção mas eu não vou entrar nela é uma exceção ou seja não é uma questão utilitária há um real interesse um gosto pela coleção e isso é uma coisa interessante que as distingue dos selecionadores os selecionadores o Darwin ele fala na origem das espécies em 1849 em 1859 perdão ele diz que ele teria gostado de ser um selecionador como os caras que ele conheceu que selecionavam pombos criavam pombos mas que ele não tinha capacidade porque para ser um selecionador precisa ter um dom de observação uma perspicácia e uma fineza que ele não tinha para ver as pequenas variações vocês sabem que toda a ideia dele de seleção natural decorreu da seleção artificial ele discute os criadores de cachorros e de pombos sobretudo como é que eles fazem para ir fazendo novas raças de pombos que era parece que um esporte muito popular naquela época na Inglaterra e eles se declaram incapaz de fazer isso porque há qualidades necessárias que ele não tinha os selecionadores são portanto pessoas altamente competentes e as mulheres agricultoras dessa região também são porque se a gente vai haver uma exposição da diversidade de mandiocas em Manaus no final deste ano provavelmente e se pensou na hora de fazer a tal da exposição em mostrar as cem mandiocas só que para o público urbano não queria dizer absolutamente nada porque elas são incapazes de distingui-las umas das outras certo? porque isso é uma pequena coisa que as distingue umas das outras então a gente teve que abandonar essa ideia e pensar em uma outra maneira de mostrar essa diversidade a diferença entre essas práticas e as dos selecionadores é que os selecionadores estão sempre procurando as melhores as melhores seja em produtividade seja em gosto seja isso aquilo que dizer são sempre os melhores pombos são melhores pombos correios enfim os critérios variam muito mas é o melhor o que se procura mas essas mulheres não elas estão procurando coleções há uma diferença portanto entre ser um selecionador e ser um colecionador